Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Adriana Lira, do MG2A, e hoje nós vamos fazer uma atividade super legal, bem fácil, com coisas que vocês têm em casa. Bom, eu vou usar pares de meias, mas vocês podem usar luvas ou sapatos, desde que sejam pares, tá? E eu também vou usar, ó, um pregador de roupas. Bom, aqui eles estão em pares, mas agora nós vamos bagunçar, vamos distribuir, pra gente achar onde está o par. Ó, é de ajuda pra todo mundo aí da sua casa, e vocês vão me ajudando. Bom, eu vou começar com esse aqui, ó, que é cinza e tem um ursinho. Me ajudem aí, onde está o outro par dela? Igualzinho a essa? É essa? O que vocês acham? Não, é diferente, ó, esse é de estrelinha. Ah, então é essa? Não, essa é toda colorida. Ah, vocês estão vendo aí? Eu não tô vendo. Deixa eu olhar. Eu acho que é essa. Olha, são iguais. Agora, eu vou usar aqui, prendi, pronto, coloquei o par junto. Agora vamos pro outro. Ó, esse aqui. Será que é essa? O que vocês acham? Não me parece. Bom, é essa. Olha, eu coloquei o outro, juntei. Tá juntinho. Bom, agora vocês vão fazer em casa e depois me mostrem como ficou, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima.